Aí, ó, meu povo, vou fazer uma carninha frita aqui, ó, tá vendo? A fogueirinha. Mas nunca devemos desistir, nem achar que é o fim, porque nunca vai ser o fim. Sempre a vida é um recomeço. Ou na prova ou sem prova, mas a gente tem que entender que sem prova não tem coisa boa. Tudo na vida é difícil pra gente dar valor. Ou se não der, mas é bom dar, porque se não der, nem todas as vezes a gente tem oportunidade, né? Mas se Deus der uma oportunidade pra vocês, dê valor. Deus é com nós. Olha que maravilha de foguinho. O gás acabou. Hora dessa. Vamos fritar uma carninha pra comer. Aqui, ó. Viu? O meu bebê tá brincando aqui, ó. Ó. No quintal. Na minha menininha. Não sei que ele é meu pleitinho. Ó. Meu marido que fez o fogo. O céu tá lindo, ó. Se vocês verem como o céu tá lindo. Isso aqui, ó. Entendeu? Minha mãe me criou assim também, ó. Comendo um calvãozinho. Arrozinho. Com abóbora. Quiaba machista. Panelada. E aqui, ó. A vitória da gente. Tudo na simplicidade do amor. Tudo tem um tempo determinado. Olha. Cadê meu bebê? Tá lindo. Porque meu celular tá quase descarregando. Mas eu vou filmar aqui pra vocês os minutos. Né, amor? É. Quantos minutos? Tá aqui, ó. Gravando. Pra bater mais umas horinhas. Para meu canal também do YouTube. A fogueirinha. Fazer uma carninha aqui. No foguinho. Lembrando que vocês vai aí. Curte meus vídeos. Compartilha, meu povo. Meus amores. Deu uma focinha aqui pra nós. Porque eu quero crescer junto com vocês também. Isso. Quantas exibizão. Chegamos. Abanda mais um pouco aí, irmão. Pra levantar o fogo. Olha, olha, olha. Olha que coisa linda. O povo brasileiro nunca desiste. O povo brasileiro é um povo insistente. Nunca desiste. E é bom é assim. A gente nunca desistir dos seus sonhos. Olha. Tá mais uma gainha aí? Ela tá quase boa, amor. Pra botar panela. Vou pegar lá. Vou pegar lá a panela. Tá quase boa, meu povo. Clica aí no meu canal. Meu gásinho acabou. Agora vamos pegar a panelinha. Pra fritar. Botar o óleo. Olha o tamanho do óleo, meu povo. Bem pequenininho. Ó. Apareceu agora na roça. Quando eu era criança. Meu paizinho plantava abóbora, quiabo. Plantava as coisinhas. Nós comia na simplicidade. Melancia. Nunca deixamos de desistir por causa disso. Ó. Agora tem que botar direitinho aí, né? Ó. Botei o óleo aí já. Ó o meu bebê brincando. Ih, esse bebê de mamã. Olha, olha que coisa boa. Vamos comer uma galinha feita numa fogueira. Tem só cuidado aí, amor. Tem como botar um tijolo, né? Tá? Deixa... Tem cinco, né? Uhum. Deixa eu ir por nove, né? Tá bom. Ó a fogueirinha. É porque eu tô sem luz aqui, meu povo Pra você ver o franguinho, mas vai ficar legal Daqui a pouco eu vou filmar pra vocês Meus amores, meus fofuchos Meus coelhinhos, minhas coelhinhas Meus bebezinhos Compartilhe meus vídeos, meus amorezinhos Olha aqui, ó Para o meu canal Para os meus canais Aventura da Rose A Rose sempre, quando estiver aqui Vai ter história pra contar Para todos os meus fãs Para todos os meus seguidores Olha aqui Ih, mamãe, eu quero aparecer Não tô aparecendo no vídeo, mamãezinha Ai, meu Deus Olha Isso ali é a arrumação do pretinho Do meu coelhinho em chocolate Do meu pitidito A fogueirinha Tá fritando a carne Eita, o negócio é a borracha Da coisa, ó Ficar de pegar fogo Tá fritando, né? Tá fritando, né? Eu vou Encerrar o vídeo Com a história De nunca desistir Dos nossos objetivos A prova, ela vem Não é só um dia Todo mundo tem prova, meus amores Pode ser pra rico Ou não rico Todo mundo passa por prova de dificuldade Meus amorezinhos Meus bebezinhos Olha a borboletinha Tá fritando, ó Por favor, eu vou